Departamento Guarda Floresta, e a tempo basic, se hala destruição do Bacilat Anin, no Maquina Kuaai, nebe equipa prendeona. Chefe Departamento Guarda Floresta do município Dili, Apolinário Freitas, informa. Membro Guarda Floresta, durante o Bacilat Anin, se lula-lhe sem rua, no Maquina Kuaai, nem o cidadão será. Apolinário Freitas, atentem, se lula-lhe equipa prende, baseada no Diploma Ministerial nº 0 Resenhat, no Lei Armas Brancas. Também, Departamento Guarda Floresta, se hala destruição, e a tempo basic. A gente nasceu uma área para o movimento humano, e o movimento humano, porque espanyou no Novo, e não se descanso a todos. O movimento humano ainda pespálido emaremos se lula-lhe atividade, edição-lhe atentando a lei, número 64 e cidadão, com o nosso conhecimento desenvolvimento, e nos mostra Like e Luma Jardim, nos mostravamente este processo para destruição-lhe. Apolinário Freitas, e vestidos justos sonhos para o conceito artista do Atena Al ângel. e depois selo minha multa. Mas é que toda a data é que se deu criminalizar o voto de NETAMBA com as comunidades de conhecimento da CLEAM. Mas que a gente tem que fazer isso. Guarda Floresta, o município, aileu, nebe destaca e aposta o consenho. Benjamim Tilman Suri afirma, CERA continua a ralo controlo para a larancera, onde evita a comunidade, la bela estraga ai horis no animal fuík erbíru. Díak durante a gente, a gente tem que guarda Floresta na posição ou controla produtos Floresta a cidade, mas cobre o município o se suai, saame, ainaru ou aileu. Quando a gente tem que agilhar, durante a gente, a gente tem que agilhar. Quando a gente tem que agilhar, vai and gedaan, a gente tem que agilhar, a gente tem que agilhar, a gente tem que agilhar, que vou ganhar um aileu e interessantes, mas hemis de hugeilíbrio a gente tem que agilhar. Corpo Guarda Floresta na parte ambulante na comunidade de que a gente tem Ou o camug то ou a gente tem ou a gente E na TCI Arbiru, informa que das Baguarda Floresta Rudihalo atuação. Betty Rebelo, Flavio Barros, RTTL.